Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Para isso, a gente vai precisar de tricolinho. Esse aqui é marrom, é um bege de fundo e bolinhas marrons, tá? Nós vamos precisar de quadrados dele, na verdade, retângulos, né? Nós vamos precisar de retângulos de dois tamanhos, seis de cada um. Então, a gente vai precisar de seis retângulos de nove por sete, seis, tá? Se for para a faixa de bebê. E vamos precisar de dez por oito, seis peças, se for para tiara, certo? Então, a gente vai precisar desses dois tamanhos, seis peças de cada um, certo? Então, tá aqui, já cortei um quadrado. O que a gente vai fazer com um, esse quadrado, mede dez por oito, tá, meus amores? O que a gente vai fazer com um, a gente vai fazer com todos, tá bom? Ó, o que a gente fizer com um, a gente faz com todos. Então, vamos lá. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar a parte menor dele e dobrar, ó. Então, vamos virar no avesso, vamos pegar a parte menor, juntar para achar o meio, certo? Achamos o meio, meus amores, é aqui. Então, vamos juntar ali, a olho mesmo, tá? Em cima do meio que a gente achou, a gente põe aqui o nosso, as pontinhas do retângulo, certo? Simples, né? Mais simples ainda agora. Então, vocês coloquem o dedinho assim, o tricolina, ele é fácil de marcar, tá? Então, vocês passem o dedinho assim, apertem ele. E vamos agora fazer a pétala, que é simples de tudo. A gente vai trazer essa pontinha aqui nesse meio, ou levar esse meio até ela. Tanto faz, ó. Tá? O meio até ela. Sem deixar nada pra fora, tá? Então, vamos pôr pra dentro. Ó. Assim. Desse jeitinho. Vamos colocar uma agulha ou um alfinete. E vamos precisar de seis, né? Pra cada flor. Então, ó. Dois, quatro, seis. Certo? Vamos, então, agora, passar isso na linha. Como a gente vai fazer, meus amores? Simples também. Vamos vir aqui, ó. Tudo muito facinho, né? Ó. Dois, três. A gente vai fazer esse desenho aqui com agulha, ó. Vira aqui e aqui. Isso aqui que a gente vai fazer. A gente não costura isso aqui, tá? Vem aqui e aqui. Então, vamos lá. Assim. Desse jeitinho. Nós vamos pegar a tesoura. E cortar aqui, ó. Com cuidado. Essa pontinha, tá? Só a pontinha. Certo? E vai ficar assim. Vamos colocar essa linda pétala todas na agulha. Vamos fazer isso com todos. Certo? Então, ficou assim, meus amores. Tá vendo? E o cortezinho a gente faz a olho. Não é nada certinho, tá? Ah, Elanio. Fiz aqui, coloquei na linha e esqueci de cortar. É só passar aqui a tesoura, ó. Tá bom? Sem segredo nenhum. É bem facinho mesmo, viu? Vamos, então, juntar isso aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.